Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e hoje eu tô aqui pra fazer o dia que eu assisti Annabelle sem spoiler, mano. Esse não tem spoiler, o com spoiler eu postei hoje também, então confere lá que tá super legal, se tu assistiu, né? Esse é o sem spoiler, então tá safe, mano, tá de boas. Mas antes, como dê costume, deixa o like aqui, se inscreve no canal, ativa a notificação se tu ainda não ativou, mano, porque o canal tá sensacional. Na moral, tá sensacional. Eu tenho que dizer também que é muito difícil não dar spoiler desse vídeo. O que eu não vou dar spoiler? O que acontece das coisas que aparecem e dos monstros que aparecem também. Então vai ser um pouco difícil pra mim então dizer, por favor apoie esta série. Bom, o filme começa assim com os Warren botando Annabelle na caixa, o que não é mistério nenhum, porque todo mundo já sabe. Eles só falam que tipo, ah, ela tem um mal tão grande que eles pegam tipo uma madeira sagrada e botam ela lá dentro. Tá, aí tá de boas. Um ponto negativo que eu achei do filme é que se passa tudo numa noite só. Eles não tentaram manter tipo aquele lapso de tempo de, ah, dia 1 acontece isso, dia 2 a boneca mexe o olho, dia 3 o capeta tá na tua frente. Não, eles fizeram tipo uma noite só. O que eu achei um pouco apressado do roteiro, porque eu acho legal quando eles fazem uma história mais longa, assim, eles trabalham mais no enredo pra te assustar. Que daí tu fica naquela agonia, né, tipo, meu Deus, a boneca está se mexendo. Como essa boneca vai se mexer? Eu não sei o que fazer. Não, lá é tipo, abrimos a porta e o capeta sai. Ha, que legal. E o filme em si também não foi aquele terror mais a porta abrindo devagarinho, tu espera vir o susto. É mais ou menos assim, ó. É mais assim, cara, é um terror, tipo, você está aqui, você olha pra trás, quando vê, aparece o demônio na tua frente, tipo, puta que pariu, mano. Esse tipo de filme se chama Jump Scare e tem vários no filme. Isso me irrita um pouco, mas é legal. É legal porque, tipo, tu fica puta que pariu, como é que eu me assustei com isso, mano. E o melhor é ter aquelas portinhas abrindo, sabe, que te deixam na expectativa com medo. Isso foi um efeito sonoro de porta, então me desculpem. Mas como eu disse, o filme se passa com pessoas burras também. Nossa senhora, tem que ser filme de terror, cara. Sabe aquela coisa óbvia que tu começa a torcer pro monstro, tipo, mata essa desgraçada que só tá fazendo merda. É mais ou menos isso. Eu tenho uma hora que eu tava torcendo pra todos os demônios matarem a amiga da babá. E olha que foi difícil torcer a favor pra ela ficar viva, mano, sério. Porque, meu Deus, é uma cagada em cima da outra. Eu também achei que eles botaram um pouco de humor onde não precisava, sabe. Eles tentaram fazer um filme mais de adolescente, assim, também, com um romancezinho no meio do caos. Isso acho que caga um pouco o suspense. Eu queria ver demônio, eu queria ver sangue, eu queria ver coisas pegando e levando as almas das pessoas. Mas tirando tudo isso, o filme é muito legal. Bom, como eu disse, o filme se passa numa noite só. Ele não gira em torno da Annabelle, ele gira em torno de, digamos que, das entidades que os Warren guardaram os objetos lá. Você sabe, né, aquela sala onde fica a Annabelle, tem vários objetos amaldiçoados. E eles meio que focaram em três personagens que eles, eu acho, que querem que pegue, assim, pra fazer outros filmes. Mas, sinceramente, desses personagens, apenas dois me chamaram atenção do que eles mostraram ali. Óbvio que teve mais personagens ali, mais demônios, mais monstros, enfim, fantasmas. Só que eles meio que focaram em três, se você expressar atenção no filme. Um é uma espécie de lobisomem, o outro é meio que um fantasma e o outro é um barqueiro, assim. Eu não vou falar por cima, assim, porque senão eu vou estar dando spoiler. Bom, esse é o dia que eu assisti a Annabelle, eu tenho que, então, dizer minha opinião, né? Eu achei esse filme morno, eu espero que Invocação do Mal 4 ou 3, eu acho que o 3, né, seja bem melhor que esse. Realmente, eu espero que seja melhor que esse, porque a gente tá nesse estado de terror mesmo. Porque esse foi fraquinho, foi fraquinho, foi pra adolescente. Eu quero ver demônio na tela, eu quero ver sangue zorrando daquela tela, mano. Enfim, espero que vocês tenham gostado do dia que eu assisti a Annabelle, sem spoiler, né? O com spoiler está no outro vídeo, então corre lá pra ver se você já assistiu, que lá tá maior o vídeo, né? Então deixa o like, se inscreve no canal, valeu, falou e até!